Olhem esse vestido, gente, que vestido maravilhoso, eu usaria com certeza no ano novo, porque ele lembra assim um amarelinho, eu acho que tem tudo a ver com o ano novo. Eu amei o detalhe que ele tem de assimetria, porque eu acho assim, eu sou do estilo mais elegante, mas eu gosto de uma pitada de algo um pouco mais moderno. E olhem o detalhe dessa alça fina aqui na lateral, tem esse detalhe também aqui na parte do outro lado com uma alça um pouco mais grossa e tem também, gente, a parte de trás dele com as costas todas de fora, mas com esse detalhe aqui da amarração. Eu achei lindo, porque traz aquele jogo do mostra e esconde, porque ele é um vestido um pouco mais longo, né, e tem essa fluidez aqui na parte de baixo. Coloquei essa bolsa aqui, porque eu achei que tem tudo a ver, uma bolsa dourada. E coloquei a sandália branca pra fechar aqui com chave de ouro, essa sandália é muito confortável, ela tem um elástico aqui na parte de trás, então ela é super fácil pra você colocar no pé e sair andando. Então eu acho linda demais, eu gostei muito desse look, fica aí a proposta pra vocês de um ano novo bem glamuroso e maravilhoso também. Vou mostrar agora um vestido em laser pra vocês, muito lindo. Vou começar falando desses detalhes aqui da manga, olhem essa manga que linda. Tem esse recorte aqui na parte da frente, é um recorte um pouco maior e ele vai até aqui, a parte de trás, tá vendo? De costas parece que você está com o croque de uma saia. Amei esse detalhe, eu achei que trouxe um ar bem diferente pro look. Amei o detalhe da laser, eu achei muito linda. Tem um elástico aqui na parte de trás, então é um vestido muito confortável. Coloquei essa bolsa pra trazer um toque de cor pro look, eu achei essa bolsa linda, com essa pegada mais vintage, né? E coloquei essa sandália aqui com salto, pra deixar o look um pouco mais elegante, mas com certeza ela super funcionaria pra você usar com uma rasteira. Mas o look bem é caro do verão, gente, com uma estampa maravilhosa, do jeito que eu gosto. Nesse fundo mais claro, eu acho que traz mais elegância pro look. Ele tem a parte de cima um pouco mais fechada, dá pra você usar como lingerie, caso você queira. Ele tem bolsos aqui na parte da frente, mas não é um bolso que causa volume na parte da frente. Eu amei esse detalhe de ter bolso, eu não sei vocês, eu não falo nada do bolso, gente, mas se a peça tem um bolso, eu já olho com outros olhos. Eu amei a parte de trás também, tem um zíper até aqui na parte de cima, e é um vestido, gente, bem soltinho, não fica te apertando. Ele tem um tecido bem fresquinho, confortável, que tem um caimento também, como vocês podem ver. Dá pra você usar no inverno também, em meio estação, com uma jaqueta jeans por cima, principalmente por ter o azul. Se for uma jaqueta jeans no azul, vai super funcionar. Então é um vestido que dá pra você usar aí, tanto agora, como também em outras estações. Então é um vestido que é uma compra bem acertada. Dá até pra você usar no inverno com uma jaqueta de couro preto e colocar um cinturro, um calçado mais pesado, né, fechado. Eu coloquei aqui essa sandália rasteira, que essa aqui é até minha. Se tem uma rasteira da Heber, que eu indicaria de olhos fechados, é essa rasteira aqui, gente. Ela é minimalista, ela é confortável e ela é aquela sandália fácil de colocar no pé, porque não precisa nem abrir. Eu já deixo de um jeito, eu só coloco o pé, puxo atrás e saio. E assim, eu posso andar o dia todo com ela, que eu não vou ficar cansada, não vou ficar me sentindo incomodada. Escolhi essa sandália também por causa da bolsa. O que a gente tem aqui na bolsa, né, a cor que a gente encontra na sandália, ela é super estruturada. Tem essa alça aqui, que tem tudo a ver agora com o verão. É uma bolsa lindíssima, tem até um detalhe em madeira aqui na parte de cima. O detalhe também dos acabamentos em dourado. Tem essa alça aqui também, que você consegue levar na lateral. Se vocês quiserem também, dá pra tirar e usar sem ela. Eu deixei aqui mesmo pra vocês verem como que funcionou super bem aqui com esse look. E agora, tenho um vestido aqui pra vocês, na minha cor favorita. Que vocês sabem, né, que eu amo o verde. Eu acho que é uma cor, assim, que funciona com o meu tom de pele. Sem contar que eu gosto também, eu acho uma cor muito linda. Remete à natureza, tudo de mais incrível que Deus criou pra nós. E gente, esse vestido aqui, ele é de tule. O que já traz muito conforto. Eu acho que é o tipo de material, de tecido, mais confortável que tem. Porque ele fica mais soltinho. Ele tem uma fluidez também, que eu acho muito linda. Esse aqui é o xadrez bichy, que sempre volta, né? Às vezes ele fica um pouco esquecido. Mas aí, quando a gente vê, ele já está descontando por aí. E não só no inverno, no verão também, como vocês podem ver aqui. Ele tem um elástico aqui na cintura, que é muito confortável de usar. E tem esse detalhe aqui na parte da frente. O topper. Ele tem também o babado Maria, que traz um efeito muito maravilhoso. Possui um pouco também. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Decidi colocar essa sandália aqui, que é uma sandália nude. Parece até que eu estou sem sandália, né? Bem parecida com o meu tom de pele. Seria um nude perfeito pra mim. E coloquei essa bolsa branca na lateral aqui. Porque a gente tem o branco no vestido. Então, traz esse toque de harmonia. Que é a repetição. Eu sempre comento aqui pra vocês. Pensar em uma cor da estampa do vestido. Pra jogar pros acessórios. Traz harmonia pro look. Vou mostrar pra vocês agora, gente. Esse vestido aqui. Quando eu molhei, eu fiquei na dúvida se eu ia trazer pra provar pra vocês. Mas quando eu coloquei no corpo, eu gostei dele. Eu achei muito lindo. Ele tem essa estampa do Max Poir. Que eu achei que ficou linda aqui, nesse fundo branco. Ele tem essa manga longa. Mas tem esse detalhe do Tomara que Caia. Que traz aquele jogo do Mostra e Esconde. Que eu acho muito importante. Muito interessante. Tem elástico aqui. Na parte de baixo da manga. Aqui em cima também. Então, fica confortável. Não fica saindo do lugar. Tem essa amarração com essa ponteira. Muito linda. Tecido ele bem levinho. Bem fluido também. A minha parte de trás. Tem duas pendas. Coloquei essa bolsa aqui. Porque eu achei que super funcionou. O vestido tem fundo branco, né? Então, traz essa harmonia pro look. Que eu sempre comento aqui pra vocês. Decidi usá-la dessa forma aqui, gente. Até uma dica que eu vou dar de consultoria. Porque se eu colocasse aqui na lateral. Como a gente já tem manga. Já tem esse detalhe do Max Poir. Aqui, ela ia atrapalhar o modelo do vestido. E também, acaba aumentando um pouco visualmente. Essa parte da frente aqui da gente. Quando você leva essa bolsa na parte da frente. Ou da lateral. Percebam que o vestido fica muito mais bonito. E fica parecendo o real modelo dele. Não causa nenhum ruído. E nenhuma interferência também. Pra esse vestido. Coloquei essa sandália. Que tem detalhe no dourado. E no prato também. É uma sandália mais baixa. Muito confortável. Achei que funcionou super bem aqui também. Um look com uma calça jeans. Que eu sei que vocês amam. Um detalhe também. Da camisa em lese. Olhem só. Que camisa maravilhosa, gente. Perfeita. Com os botões encapados. Tem a manga longa. Uma pegada da textura. Que enriquece muito o look. E essa calça. Veste super bem. Vou mostrar a parte de trás. Pra vocês. Ela tem o cinto de coração. Mas eu tirei. Porque eu achei que assim. Deixou o visual mais limpo. Já que a gente tem a textura. Da camisa. Eu vou mostrar o cinto pra vocês. É esse cinto aqui, gente. Eu já mostrei essa calça com esse cinto. E também funciona super bem. Só que com essa blusa aqui. Eu achei que ficou melhor. Sem o cinto. Decidi usar com essa sandália aqui. Uma sandália clara. Pra fazer um link com a camisa. Essa sandália é muito confortável. Tem um detalhe com uma textura também. Na parte da frente. Ela tem um salto um pouco mais alto. Mas muito, muito confortável. A bolsa escolhida foi essa aqui. Ela tem uma pegada um pouco mais vintage, né? Serviu aqui pra trazer um ponto de cor. E deixar um look ainda mais interessante. E agora eu tenho esse look aqui com essa blusa. Com essa manga super diferente. E o detalhe do ilhóis aqui na parte da frente. Achei lindo esse efeito. Tem um botão aqui na parte de cima. Esses botões aqui também. Que ficam camuflados. Pra não ficar muita informação aqui na frente. Já que a gente tem esse detalhe aqui do ilhóis. Uma blusa com uma pegada bem moderna. E eu achei que ela super funcionou aqui. Pra usar com essa calça. Que é uma calça lindíssima. Com um tom de azul um pouco mais claro. Eu achei que ela funcionou aqui. Pra trazer essa harmonia. A parte de trás pra vocês. Ou aqui com essa sandália branca. Linda também. Que trouxe um charme aqui pro look. E fez um link com a parte de cima da blusa. Então ficou um look muito harmonioso. Tenho um conjunto aqui. Pra mostrar pra vocês. Um tom de vermelho. Olhem só essa alça. Toda trabalhada com essas miçangas. Que coisa mais linda. Tem esse detalhe aqui na parte da frente também. Que causou um efeito muito lindo. Tem esse cinto que já vem na calça. E não sai. Tem esse detalhe aqui também. Da parte de cima. Com acabamento diferenciado. Poço e bolso também amamos, né? E essa calça tem elástico na parte de trás. Então ela fica muito confortável. Tem uma costura nessa parte aqui. Depois tem essa abertura aqui com o tecido. Ela fica mais ajustada na parte de baixo. Coloquei com essa sandália branca aqui. Que é uma sandália com salto bloco. Bem confortável. Achei que ela super funcionou aqui. Para trazer um toque mais delicado. Mais suave no look. Já que a gente tem bastante adição de cor. A parte de trás para vocês. Olhem só como fica. A bolsa que eu escolhi foi essa bolsa aqui. Laranja. Que ela não é exatamente da cor. Do conjunto. Ela trouxe um efeito muito lindo aqui para o look. Saiu do óbvio. Ficou aqui uma combinação que não é tão certinha assim. Então traz um toque interessante. E fica muito bem para você usar nessa parte aqui do quadril. Porque ela não adiciona volume. Por ter quase que a mesma cor que a gente tem no conjunto. E aí? O que vocês acharam? Vou mostrar para vocês agora, gente. Uma sugestão de vestido. Que vocês podem usar no ano novo na praia. Porque ele tem tudo a ver. Tem esse detalhe aqui do coqueiro. É um detalhe bordado com miçangas. Eu acho que dá para perceber aí, né? Um detalhe muito lindo. Tem também aqui esse bordado na parte de baixo. Mais abaixo também tem esse detalhe. Tem forro. Acho que dá para perceber aí, né? Que tem um pouco até essa parte aqui. Tem uma amarração também aqui na parte de cima. A alça é um pouco mais grossa. Então você pode usar com uma lingerie aí que esconde. A parte de trás dele. Para vocês verem. Deixei aqui a opção para quem quiser usar também. Porque também funciona. Num lugar mais fechado. Com uma sandália de salto. Super confortável. Então é uma sandália ótima para você usar assim. Um dia que geralmente a gente fica mais tempo em um evento de ano novo, né? Mas funcionaria para a proposta da praia. Com uma sandália rasteira, né? Ia ficar lindo também. E aí a bolsa escolhida foi essa bolsa aqui. Com esse detalhe aqui na parte de cima. Lindo demais. Tem uma alça também. Que caso você queira levar na lateral, ela é diferenciada. Olhem só. Vem aqui dentro. Então é uma bolsa que você consegue usar de várias formas. Tem muito desse look aí. Fica aí mais uma dica de look para vocês.